Muito louca, meu Deus do céu, desbloqueou, desbloqueou, lavacate! Turn down, pô, mô! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E hoje vamos abrir alguns baús muito legais, rapaziada. Vou comprar uma promoção com um baú super mágico e vou abrir este baú mágico da minha conta secundária. Temos ali também baú de prata e baú de madeira pra abrir. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa muito legal. Além, é óbvio que eu vou ganhar umas geminhas que eu vou comprar uma promoção, rapaziada, muito legal. Então vamos lá, partiu? Vamos aí abrir os baús de madeira primeiro. Vamos lá, ouro, gemas, mais espírito de fogo, mais valquíria, valquíria, beleza. Vamos lá, mais um aqui. Ouro, zap, mais canhão, mais... é, já foi, já foi. Vamos agora abrir aqui o baú de prata. Ouro, morteiro, fornalha! Ah, não. Bom, vamos agora comprar o famoso, a recompensa aí, o combo vale dos feitiços. É isso aí, vamos ver o que vai vir aí. Pagamento concluído, rapaziada. Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Baú super mágico pra gente. Ouro, dois, quatro, oito, cinco, mais... Esqueleto! Eu não tenho exército de esqueletos nessa conta! Desbloqueado! Carta épica. Fornalha, mais zap. Vamos lá, vamos lá, mais quatro cartinhas. Mas valquíria, mais três cartas ali. Príncipe, boa, boa, legal. Mais duas cartas ali, vamos ver o que vai vir. Nossa, épica, mano. Balão, meu Deus. Será que vem alguma coisa muito louca? Meu Deus do céu, desbloqueou, desbloqueou! Lava Galdi! Lava Galdi! Não acredito, mano! Lava Galdi! Yes! Boa, moleque! Já dá pra fazer umas estratégias muito top. Utilizando aí o Lava Galdi nesta conta secundária, mano. Muito louco, rapaziada. Muito top, mano. Muito top, mano. Show de bola. Eu gostei mesmo. Muita gente pode falar, ah, Lava Galdi não é bom assim e tal. Mas pra, cara, pra uma estratégia da hora, mano. Ajuda demais, cara. Olha lá. O replay ali, tudo que eu peguei. Beleza, Lava Galdi! 514 de geminhas. Boa, boa. E agora vamos abrir aí o baú mágico, moleque. Que da hora, mano. Que da hora. Ó, desbloqueamos alguma coisa. Acumulador. Acho que é ouro. Barbaros, mais 6 cartas ali. Flechas, mais Espírito de Fogo. Mais Morteiro. Cê é louco. Bruxa! Desbloqueamos a bruxa! Boa, moleque! Desbloqueamos a bruxa, o Lava Hound e o Exército de Esqueletos. Cê é louco, boa. Cara, pra uma conta menor, essas cartas fazem toda a diferença na hora de escolher o coletor elixir. Escolher a estratégia, mano. Ter elas é muito bom, cara. É muito bom. Boa. Barril de Goblins! Já posso passar pro nível 2 aí. Eu tô utilizando o Barril de Goblins nessa conta. Quem viu o vídeo aí do Bom Dia Royale já tá ligado, hein? Olha lá, o resumão. Bruxa, nova carta, acumulador. Ganhei ali, ó. Ganhei ali alguma geminha também, hein, mano? Ganhei uma geminha. Vamos ver o que vai ser ali. Bom, vamos lá. 10 geminhas. Muito top. E é isso aí. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Bom, vamos fazer o seguinte. Tô pensando em jogar uma com vocês. O que vocês acham? Olha lá. Exército de Esqueletos do... Desbloqueado, moleque. Bruxa desbloqueado também, moleque. E agora eu quero ver minha lendária. Olha lá minha primeira lendária dessa conta, mano. Primeira lendária. Dessa conta, o Lava Round, moleque. Muito top. Muito top mesmo. Show de bola, hein? Então é isso aí, ó. Lava Round, Bruxa e Exército de Esqueletos desbloqueados nessa conta. Esse é o meu deck. Ó, o Barril de Goblins pode ir pro 2. O Goblin da Faquinha também. E as Flechas também. Mas eu não vou gastar dinheiro agora não, mano. Olha lá. Meu deck, Gigante, Horda de Servos, Barbaros, Arqueiras. E aí vem os Goblins, né? Barril de Goblins, Goblin Lanceiro, Goblin da Faquinha e Flechas, mano. É, mano. Nessa conta aqui tá funcionando esse deck, hein, meu? Tá funcionando bem. Tô quase chegando ali na Arena Real, se não me engano. Tô quase chegando lá também. Isso aí tá bacana, tá bacana. Esse daqui eu tô curtindo, mano. É isso aí. Essa é a minha conta secundária. Se vocês querem mais vídeos dela também, já deixa nos comentários aí. Porque é o seguinte. Deixa seu like porque é o seguinte. Acho que eu vou jogar mais uma partidinha aqui de leve. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, se a gente ganha uma partidinha aqui. 1.149, esse Xing Ling que eu peguei. Bom, a ideia aqui é começar com o Gigante lá atrás. E aí eu tenho cartas aqui pra tentar me defender, ó. Eu tenho três cartinhas rápidas pra me defender, que no mínimo vai deixar uma... Ih, ele veio de Lava Round. Olha lá, só porque eu ganhei Lava Round o cara veio de Lava Round, mano. Que doideira. Bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui pra nos defender. Colocar a faquinha atrás do Gigante. Ele deve estar com pouco elixir, então ele tem que escolher, né, o que ele fazer. Agora é a hora da flecha. Flecha. Se der flecha ali, deu certo, hein. Nossa, deu certo. Boa. E agora vamos me... Nossa. Eita. Bom, vamos me defender aqui. Deixa pra pensar nos esqueletinhos daqui a pouco. Bom, vamos lá, vamos lá. Horda de Servos aqui atrás pra poder segurar tudo, rapaziada. Segurar tudo. Vai dar certo. Acho que vai dar pra segurar. Bom, seguramos. E o contra-ataque agora. Vamos de Goblinho. Cartas rápidas ali pra poder tentar dar mais... Ih, caraca. É, não deu muito certo. Mas beleza, vamos tirar um pouquinho do dano da torre lá de cima. Ele veio com Fornalha lá atrás. Tá com o Mago também vindo aqui. Ele é nível 7, eu sou nível 6, mano. Colocar meus Bárbaros aqui pra poder segurar. Os Bárbaros ajudam bastante nessa conta. Porque na hora que precisa dele, meu, aí é hora de segurar, né. Ai, Bárbaro de Elite, mano. Peguei um cara com Bárbaro de Elite. É a carta mais doideira do jogo nesse momento. Vamos puxar ele aqui pro canto. Vamos lá, Arqueirinhas. Será que dá conta? Vai dar conta, vai dar conta. Ah, deu. Deu conta, beleza. Boa. 900 lá. Eu tô com o dobro de vida na minha torre. Ai, colocou o... Nossa, tá vindo o foguete. Tá vindo o espírito de fogo. Meu Deus, derrotou. Destrói logo, destrói. Ah, boa, moleque. Coloquei os Goblinhos ali pra chamar atenção. E aí no contra-ataque... Ai, caraca. Vamos de... Vamos de... Vamos de flechinhas. Flechinhas. Ah, não deu. Bom, beleza. Beleza. Nós estamos com o dobro ainda. Continuamos com o dobro de vida na torre em relação a ele. Então, estamos no lucro ainda. Estamos bem. Vamos ver o que a gente vai fazer aí pra gente poder passar na frente aí ainda mais e tentar acabar com essa partida. Gigantinho aqui embaixo. Um pouco adiantado. Ah, ele veio lá com... Vamos jogar o Goblins. Barril de Goblins lá em cima. Em cima da torre dele. Vamos ver se a gente consegue tirar um pouco. Vamos tirar, porque o mago só dá em um... Só dá... Tira de um por vez ali dos Goblins, né? Ah, eu precisava da flecha agora, mano. Bom, vamos defender aqui. Agora é a hora da flecha. Nossa. Defende. Nossa. Meu Deus. Agora tem que segurar esses corredores aí. Esse corredor aí. Meu Deus. Defendeu. Boa. Segura, segura. Agora segura, segura, segura. Nossa, perdeu muito ali na nossa torre. Vai, baramburu. Vai. Agora contra-ataque. Ai, caraca. Flecha, flecha, flecha. Não tem flecha. Vamos segurar com o que tem aqui mesmo. É isso aí. Vamos lá. 300 contra 900, mano. Tá bom. Ai, caraca. Vamos lá. Vamos puxar aqui pro canto das arqueiras. Horda de servos por cima. E aí acho que dá pra segurar ele. Botar os Goblins aqui. Contra-ataque. Ai, caraca. Caraca, mano. Goblins lá em cima. Ai, puta que pariu. Agora ferrou, hein? Agora ferrou, hein? Nossa, agora ferrou. 200. Nossa. Tem que destruir. Tem que destruir esse corredor. Nossa, mano. Nossa. Nossa, moleque. Meu Deus. Meu Deus do céu. Joga lá. Barril de Goblins. Lá em cima. Meu Deus. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ele não tem bola de fogo. Ele não tem bola de fogo. Vai, vai. Mais um. Moleque. Ganhamos. Ganhamos, mano. Ganhamos. Ganhamos até um baú de ouro ali, moleque. 29 de troféu e mais um baú de ouro. Rapaziada, eu tô sem clã, como vocês podem ver. Então, me digam aí algum clã que eu possa visitar com essa conta. E aí, eu participo aí de um baú do clã com vocês, beleza? Então, deixa aqui nos comentários o seu clã. De repente, eu passo por lá, beleza? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já mete o like aqui embaixo, rapaziada. Comenta. Não esquece de comentar. Manda um salve. E é isso daí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto. Um abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.